Eeeh Cheguele, cheguele Uh Eeeh Cheguei na mão, não tá ver Tem catena monta, ele é ver Não posso a brincar, amor, ninguém Comprou mesmo, passo pra me ver Complicado depois, sou xadrez Popo reto, fala de uma vez Cheguei na mão, não tá ver Tem catena monta, ele é ver Não posso a brincar, amor, ninguém Comprou mesmo, passo pra me ver Complicado depois, sou xadrez Popo reto, fala de uma vez Mãe de uma mão, não sei com pipi Tem matem a mão, ligue com jipi Tem bonitão, não sou da cidade Mãe no boda, sempre na vipi Tem nervoso, tipo sopiti Popo dema, na vô bikini Batitre, está pedi pini Acho que vão mudar de chipi Vão dormir e vender de pc A minha fuma, esparei, vou vender Tô na fila, mas eu tô à frente Vou desgravo, já não canto nada Canto memo, mas não escrevo nada Tô sozinho numa nova estrada Já não levo nenhum do emprado Tô falando, também sou fachado Tô lhes matado, ilusão Tô lhes matado, tipo cão Busco fogo, tipo seu dragão Tô queimando, vou só as duas mãos Tão crescido, já não vos dou pão Já não estudam, falam, mas calão Podem vir toda a formação Mano, mano não anda na minha way Deja de competir a minha vez Sabe o preto, tenho o calendário Tem o tal de bater o meu salário Cheque tá na mão ou não tá ver? Tem que, tem que tá na monta, ele é velho Não posso brincar com ninguém Compre o mesmo passo pra me ver Complicado depois sou xadrez Fofo reto, forma de uma vez Cheque tá na mão ou não tá ver? Tem que tá na monta, ele é velho Não posso brincar com ninguém Compre o mesmo passo pra me ver Complicado depois sou xadrez Fofo reto, forma de uma vez Assim, produções Tchau